O que acontece se eu pegar covid no trabalho? Me afasto? Por quanto tempo? Mesmo se não tiver sintomas? E se eu ficar com alguma sequela? A empresa pode ser responsável? Recebo algum benefício do INSS por isso? E se eu morrer? Minha família vai ficar desamparada? Se você tem essas dúvidas, me acompanhe neste vídeo que eu vou lhe ajudar a entender tudo. Bem-vindo ao canal da Barbosa e Barbosa. Eu sou o Bruno Barbosa e neste vídeo eu vou lhe mostrar o que fazer se você pegou covid no trabalho. Mas antes, eu quero que você anote a nossa hashtag. Hashtag BBADV. Use-a sempre que quiser nos encontrar no YouTube ou nas outras redes sociais. Em março de 2020, o governo federal lançou uma medida provisória que ganhou o número 927. Essa MP dizia que o coronavírus não podia ser considerado uma doença ocupacional. A não ser que o trabalhador comprovasse que contraiu no trabalho. Ora, mas isso é impossível. Como uma pessoa vai comprovar que contraiu um vírus em um lugar específico? E em maio de 2020, o STF analisou essa medida provisória 927 numa ação direta de inconstitucionalidade que ganhou o número 6342. E nessa ação, o STF decidiu o seguinte. Para quem estiver trabalhando na pandemia, seja nos serviços essenciais, como saúde, transporte e segurança, ou até indústrias e escritórios, se contrair o covid, essa doença vai ser considerada acidente de trabalho. E inverteu a situação. A empresa que tem que provar que tomou todas as medidas de proteção dos seus empregados para que não seja considerado acidente de trabalho. Então isso é uma ótima notícia. Essa medida provisória durou apenas de março a julho de 2020, porque o Congresso Nacional não votou sua transformação em lei. Mas mesmo assim, essa decisão do STF é mantida até hoje. Então antes dessa decisão do STF, se você pegasse covid e ficasse afastado, o máximo que receberia seria o auxílio-doença comum, que não é relacionado ao trabalho e não dá nenhum tipo de estabilidade. Antes a empresa pagava os primeiros 15 dias de afastamento e depois você tinha que solicitar o auxílio-doença no INSS. Mas agora, por reconhecer como acidente de trabalho, o governo vai pagar esses 15 dias de afastamento por atestado médico. Tem mais coisas que mudaram com essa decisão do STF, afetando outros benefícios do INSS. Mas antes de mostrar essas outras mudanças, eu quero saber se você já é inscrito no nosso canal. Não vai me dizer que você está assistindo outro vídeo nosso sem ser inscrito no nosso canal. Eu sei que se você chegou até aqui nesse vídeo, ele está sendo interessante pra você. Então já clique no botão de se inscrever aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eles ou os amigos deles podem precisar saber essas informações que eu estou passando aqui no vídeo. Não guarde isso só pra você. Já fez? Então vamos seguir com o vídeo. Você sabe todas as situações que podem ser consideradas acidentes de trabalho? O acidente de trabalho é quando acontece uma lesão durante a realização da sua função e acaba causando uma redução da sua capacidade de trabalho, seja temporária ou permanentemente. Existem três casos que podem ser considerados como acidente de trabalho, além do acidente em si, claro. É a doença ocupacional ou profissional, a doença do trabalho e o acidente de trajeto. A doença ocupacional acontece durante o exercício da sua função. O digitador, por exemplo, que sente dores nas mãos, normalmente ler, que é a lesão por esforço repetitivo. A doença do trabalho acontece por condições especiais no ambiente de trabalho. Por exemplo, o serralheiro, que começou a ter problema de audição por causa de barulho das máquinas no ambiente de trabalho. O minerador também pode ser usado como exemplo, que respira poeiras e pode ter problemas pulmonares. Já o acidente de trajeto, que voltou a ser considerado como acidente de trabalho, é quando acontece algum acidente no caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Em qualquer desses casos, a empresa precisa emitir o comunicado de acidente de trabalho, que também é conhecido como CAT. E se você ficar afastado por mais de 15 dias, já vai ter direito à estabilidade de 12 meses a partir da alta médica e retorno para o trabalho. E se foi Covid, diferente da estabilidade por outras doenças, você não pode ser demitido nem por justa causa. E essa decisão do STF, por ter considerado o coronavírus e o acidente de trajeto como acidente de trabalho, trouxe mudanças nos seguintes direitos. Anote isso porque eu vou mostrar com mais detalhes. Para o auxílio doença, não exige mais os 12 meses de carência do INSS para receber o benefício. Na aposentadoria por invalidez, normalmente o benefício seria de 60% das médias de contribuição, mais 2% por ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para mulher. Mas agora o INSS tem que pagar 100% dessa média de contribuições. Na pensão por morte, normalmente o benefício era de 50% da média de contribuições, mais 10% para cada dependente. Só que agora tem que pagar 100% dessa média de contribuições para cada dependente, independente da quantidade. São impactos muito positivos para os trabalhadores que ficaram incapacitados por causa do coronavírus ou suas famílias em caso de morte. Depois dessa decisão do STF, você e sua família podem buscar ajuda do INSS e até responsabilizar a empresa por isso. É a empresa que assume o risco de manter você no trabalho durante a pandemia do coronavírus, independente da atividade ser essencial ou não. E esse assunto já foi até decidido por vários juízes e tribunais no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, a justiça decidiu que a família de um motorista de uma transportadora que morreu de covid-19 deve receber indenização de 200 mil reais só de danos morais, fora uma pensão mensal. Além da justiça entender que o motorista estava exposto nos banheiros dos postos de parada, a empresa não comprovou a quantidade de álcool em gel e máscaras fornecia por empregado e se eram suficientes para o uso diário. E nesse caso, o juiz disse ainda que a empresa deveria comprovar que o motorista participou de cursos sobre prevenções. Já em outro caso, na cidade de Poá, em São Paulo, a justiça determinou que os funcionários do correio trabalhassem de forma remota, porque seis funcionários foram detectados com covid-19 na mesma época, o que leva a crer que todos pegaram o trabalho. Então se você ou alguém de sua família pegar covid-19 e se afastar, tenha certeza que o CAT foi emitido e que você foi enquadrado no INSS como acidente de trabalho, normalmente com o código 91 de benefício. E qualquer dúvida, procure seu advogado de confiança e faça valer seus direitos. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Seja solidário e ajude outras pessoas com essas informações. E sempre que você quiser nos encontrar na internet, no YouTube, nas redes sociais, use a nossa hashtag, hashtag BBADV. Eu espero ter ajudado novamente. Até o próximo vídeo.